Olá, Salve Maria Imaculada, como é que vocês estão nesse sábado santo, sábado de aleluia? Na presença do anjo da guarda, estou aqui para convidar você para rezarmos juntos, como família o anjo da guarda pediu, o Pai Nosso de Ouro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando Jesus de sua mãe se foi para a grande Semana Santa começar, assim teve Maria muita dor no coração e ela ao filho com tristeza pôs-se a perguntar, meu filho, meu amado Jesus, o que será de ti no Domingo de Ramos? No Domingo de Ramos, eu serei um rei e aspergido com Ramos estarei. Meu filho, meu amado Jesus, o que será de ti na segunda-feira santa? Na segunda, eu serei um triste homem viajante que em nenhum lugar abrigo encontra. Meu filho, meu amado Jesus, o que será de ti na terça-feira santa? Na terça, serei para o mundo um profeta que anuncia como o céu e a terra passarão. Meu filho, meu amado Jesus, o que será de ti na quarta-feira santa? Na quarta-feira, eu serei bem pobre e bem pequeno, vendido por trinta moedas de prata. Meu filho, meu amado Jesus, o que será de ti na quinta-feira santa? Na quinta-feira, estarei na sala da ceia, serei o cordeiro emolado na ceia da noite. Meu filho, meu amado Jesus, o que será de ti na sexta-feira santa? Ó, minha amada mãe, poderá a sexta ser-te secreta? Meu filho, meu amado Jesus, o que será de ti no sábado santo? No sábado santo, serei uma semente de trigo que na terra novo nascerá. Meu filho, meu amado Jesus, o que é de ti no dia de Páscoa será? No domingo, alegrai-te, minha mãe, pois neste dia ressuscitado estarei. E na mão, a cruz e a bandeira trarei. E tu, em posição de glória, novamente me verás. Amém. Vamos rezar, então, hoje, sete Pai Nossos. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Permaneçamos unidos na bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quem é esse moço? Muito obrigada por estarmos rezando como a família, o anjo da guarda pediu. Prepare o seu coração, preparemos o nosso coração, para conhecermos melhor a Carna Coutis, e rezarmos na semana que vem, aprendendo o amor a Jesus, a Virgem Maria, a Eucaristia. Amém.